E aí galera, seja bem-vindos ao canal Dumb Miniaturas. Eu sou o Murilo e se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ative o sininho, deixe seu like, seu comentário que eu vou estar lá respondendo vocês assim que possível. No vídeo de hoje vamos mostrar mais umas das personalizações que a galera posta lá na nossa página no Facebook. Então fica ligado no vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.